Amor da minha vida Te amar Procurei um jeito de te esquecer Mas não deu Você mora em meu coração E de mil maneiras quero te dizer Eu amo você Me tira dessa solidão Porque eu não consigo mais viver sem seus carinhos Ando perdido no imenso escuridão Estou carente, eu estou aqui sozinho O tempo não apagará essa grande paixão Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vou te amar Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vou te amar Procurei um jeito de te esquecer Mas não deu Você mora em meu coração E de mil maneiras quero te dizer Que eu amo você Que eu amo você Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vou te amar Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vou te amar Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vou te amar